Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Ed Kemper. Obrigada, Yabadabadu, por ter sugerido esse vídeo. Eu sei que seu nome é Dani. Muito obrigada por ter sugerido esse vídeo e se você que está assistindo se tiver alguma sugestão de vídeo, por favor, coloque nos comentários, porque eu eventualmente posso contar essa história que você pediu. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos familiares abusivos, assim como humilhação e, é claro, assassinato. Então, se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, por favor, tome cuidado. Uma vez na minha vida, eu consegui ver todos os aspectos da minha vida, meus crimes, quem eu era, como eu realmente senti sobre as coisas, sem nenhum acusado ou protetivo. Edmund Emil Kemper III nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia, nos Estados Unidos. Seus pais, Edmund e Carnell tiveram três filhos, Ed e mais duas meninas. O Ed já nasceu um menino grande, ele pesava pouco mais de 5 quilos quando veio ao mundo e ele cresceu bem rápido. Ele sempre era um menino grandão e ele recebeu o apelido de Guy por algum motivo e até hoje as pessoas que conhecem ele chamam ele assim, Guy. Mas eu, é claro, vou continuar chamando ele de Ed, tá. Durante a infância, ele era muito apegado ao pai, porém, quando o Ed tinha 9 anos, os pais se divorciaram, o que mexeu muito com ele, principalmente porque ele teve que se mudar com a mãe pra Montana. Ele não teve a opção de ficar com o pai e ele preferia ficar com o pai. A mãe também se incomodava em tê-lo em casa porque odiava o quanto o Ed se parecia com o pai. Ela vivia bebendo e bulinava muito o menino pelo seu tamanho e aparência. O Ed se sentia muito humilhado por ela e ele realmente odiava a mãe. Algumas das brincadeiras que o Ed fazia com as irmãs eram coisas como cadeira elétrica, câmara de gás e esse tipo de coisa, onde eles basicamente fingiam que morriam. De acordo com ele, era só uma maneira de lutar contra o ócio porque eles não tinham muitos brinquedos. mas outra coisa que o Ed fazia era cortar partes das bonecas das irmãs, assim. Desmembrar as bonecas das irmãs. Também entre 9 e 10 anos de idade, a mãe dele começou a forçá-lo a dormir no porão. Não se sabe porque que ela fazia isso exatamente assim, mas ela tinha o pensamento. Não sabe porque que ela tinha esse pensamento. Ela tinha medo que o Ed fosse estuprar as irmãs durante a noite. Mas de onde ela tirou essa informação, essa ideia, a gente não sabe. Gradualmente, o Ed foi se distanciando das irmãs por causa desse medo que aparentemente a mãe tinha dele. Aos 10 anos de idade, ele matou o gato da família. Ele enterrou e desenterrou para arrancar a sua cabeça e depois ele examinou o corpo. Aos 13 anos, ele matou outro gato. Ele matou outro gato porque esse outro gato demonstrava mais afeto às irmãs do que ao Ed. E aí, ele resolveu matar esse outro gato. Ele manteve o gato morto no seu guarda-roupa. Então, eventualmente, a mãe encontrou. Na mesma época, ele desenvolveu uma quedinha por uma professora e resolveu contar isso para a irmã. A irmã brincou com ele e disse que ele devia dar um beijo nessa professora e ver se ela gostava. E aí, ele falou que não, que ele teria que matar a professora se quisesse beijá-la. Isso já mostra como ele era na infância. Isso já mostra a mentalidade dele na infância. Aos 15 anos, o Ed estava de saco cheio da mãe e resolveu fugir de casa para morar com o pai em Los Angeles. Mas não era bem do jeito que ele imaginava que seria. O pai já tinha outra família, já estava casado, já tinha até outro filho. E o Ed estava meio deslocado ali. Ele não fazia parte daquela família. Ele durou um mês com o pai e, eventualmente, ele foi embora, de volta para a casa da mãe. Mas a mãe também não queria ele de volta, ela não gostava dele. Então, o Ed foi morar com os avós paternos. Ele estava extremamente triste e se sentia abandonado. E, de acordo com seus relatos, ele era como uma bomba de 1,90m. Ele era um rapaz alto, grande, com força suficiente para machucar as pessoas. Mas ele não fazia isso porque ele tinha medo das outras pessoas. Mas dentro dele crescia uma raiva e um sentimento de abandono enorme que, eventualmente, ele sabia iria explodir. Maud e Edmund, os avós, viviam em North Fork, na Califórnia. E eles não o tratavam tão mal quanto a mãe. Porém, não estavam muito felizes de ter que cuidar do neto, assim, do nada. E ele percebia isso. E tinha raiva dos dois também. Principalmente a avó. Viver cercado por mulheres que abusavam do Ed foi o que fez dele esse assassino. Ele tinha um ódio terrível por mulheres e ele fantasiava torturá-las e matá-las. Porque era assim que todas as mulheres na vida dele o tratavam. De acordo com ele, claro. Era a opinião dele. Na casa dos avós, ele pareceu se acalmar. Ele se dava muito bem com o avô. O avô dele deu a ele um rifle e o ensinou a atirar. Ed adorava caçar e passava muito tempo andando pela fazenda e atirando em pássaros. A avó dele odiava quando ele atirava em pássaros. E, eventualmente, ela tirou o rifle dele. Porque ela queria que ele andasse por aí matando pássaros. Foi em agosto de 64. E essa foi a gota d'água pro Ed. Porque ele já não gostava da avó, que lembrava ele da mãe. E o avô estava ficando doente. Ele estava apresentando sintomas de demência. E ele não aguentava ver aquilo. Ver o avô sofrendo. E a avó ainda sendo capaz de controlá-lo daquela maneira. Então, ele resolveu fazer alguma coisa. Foi no dia 27 de agosto de 1964. Quando ele discutiu com a avó pela última vez. Ele saiu da sala. Voltou com um rifle nas mãos. E atirou na avó três vezes. Depois disso, ele se perguntou se devia matar o avô. Que com certeza não ficaria feliz em descobrir que a esposa morreu. E também estava deteriorando aos poucos com a demência. Ele escondeu o corpo da avó. E esperou o avô chegar em casa. E quando ele chegou, o Ed atirou na cabeça do avô. Não pense que ele fez isso pra poder fugir. Pra que não tivessem testemunhas. Não, ele ligou pra polícia e admitiu tudo. Mas antes de ligar pra polícia, ele ligou pra mãe. E aí a mãe provavelmente disse, não seja idiota, liga pra polícia. Eventualmente ele ligou pra polícia. E ele ficou esperando por eles na frente da sua casa. Ele foi preso, confessou e aceitou a sentença. O juiz ordenou que ele fosse avaliado psicologicamente. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica. Mas aquilo não era real. O Ed era perfeitamente são. Acredita-se que as pessoas simplesmente queriam colocar uma doença na mente daquele jovem. Pra que ele fosse a um hospital e fosse tratado. Mas ele era totalmente só. Ele não tinha nenhuma doença mental. Como resultado desse diagnóstico, ele foi enviado pra um hospital onde ele foi tratado. Mesmo que não precisasse de tratamento. Seu tempo no hospital só serviu pra que tanto ele quanto os médicos percebessem que ele não estava doente. Ele era um jovem alto, grande, assustador, inteligente. E consciente dos seus atos. Ele tinha total consciência do que ele tinha feito. Ele não tinha a menor gota de insanidade. Ele só tinha raiva. Porque ele sentia que não estava sendo tratado como merecia. O seu novo diagnóstico que faz mais sentido foi de distúrbio de personalidade passivo-agressiva. No hospital ele mostrava o seu potencial. Ele era um prisioneiro exemplar. O seu QI foi testado. Alcançando a média de 145. Um gênio. Os médicos apostavam nele como um dos pacientes mais reabilitados. Alguém que poderia mudar o mundo um dia. Porém o Ed não dava a mínima pra isso. Ele não queria mudar o mundo. Ele só queria ser livre. Ter uma vida boa. Não ter que ficar ouvindo a mãe o dia inteiro. Basicamente era só isso que ele queria. E é por isso que ele gostava tanto do hospital. Porque não tinha que ouvir a mãe o dia inteiro. Ele sabia que podia enganar os médicos. Ele agia como eles queriam que ele agisse. E ele ganhou a confiança de todo mundo. Ele ainda queria matar pessoas. Ele só fingia que não. E pronto. Dava certo. Eventualmente ele aprendeu sobre como as avaliações psicológicas eram feitas. Quais eram as respostas certas e as respostas erradas. Ele também aprendeu como os outros pacientes torturavam e matavam suas vítimas. Como fazer as vítimas acharem que você é bonzinho. Esse tipo de coisa. Ele estava aprendendo com todo mundo naquele hospital. Ele foi liberado no seu aniversário de 21 anos. Incondicional. Psiquiatras aconselharam o Ed a não morar com a mãe. Pois perceberam que ela era a fonte de toda a sua raiva. Então o estado o enviou pra morar com a mãe. A mãe dele tinha um emprego bom. Uma vida calma. E de repente lá vem o Ed. Precisando de algo. Ela não estava feliz em recebê-lo. E ela ia deixar bem claro isso pra ele. Ela ainda era a mesma mãe controladora e ofensiva. O Ed simplesmente voltou a se sentir do mesmo jeito que ele se sentia quando tinha 10 anos de idade. Inferior. Quando dizia que queria ter uma namorada. A mãe dizia que ele era feio demais pra isso. Tendo saído do hospital. O Ed devia fazer um curso. Fazia parte da sua condicional. Conseguir uma educação. Ter um diploma. Então ele começou a estudar criminologia na universidade. Na verdade o Ed queria se tornar policial. Porque ele sentia que era um bom uso do seu corpo. Da sua forma física. Ele sabia que não conseguiria se seus assassinatos da juventude ainda fossem arquivos públicos. Então ele estava se esforçando pra que se tornassem confidenciais. E a gente vai falar isso bem depois. Mas aí ele descobriu uma coisa. Ele era muito grande pra fazer parte da polícia. Tem limite de altura pra participar da polícia. E ele passou dos limites de altura. Quando adulto o Ed media 2 metros e 10 centímetros. Pesando aproximadamente 135 quilos. Ele era gigante. E isso assustava as pessoas. Tendo passado tanto tempo no hospital. Ele não fazia ideia de como se comunicar com mulheres. E a falta de apoio na mãe é claro. Só piorava a situação. Sabendo que não podia ser policial. Ele resolveu buscar a consolação em um bar frequentado por policiais. The Jury Room. Onde ele fez amizade com vários oficiais. Mas isso também servia de treinamento pra ele. Aprendendo a fazer amizade. Aprendendo a manipular as pessoas. Ele não sabia fazer isso bem com pessoas. Pessoas sãs. Ele só sabia se comunicar corretamente com psicólogos. Pessoas que estavam avaliando ele. E com outras pessoas criminalmente insanas. Então ele estava começando a conversar com pessoas normais. Pessoas que eram meio termo. Eddie teve vários empregos diferentes. Até conseguir se fixar em um departamento de polícia rodoviária. Ele conseguiu economizar dinheiro. E finalmente saiu da casa da mãe. Porém, mesmo quando ele estava livre dela. Ela ainda parecia do nada. Ligava pra ele nas horas mais inoportunas. Ela só estava tentando incomodá-lo. Ela não era uma preocupada. Ela só queria controlar o filho. Essa relação ruim com a mãe. Meio que fixava ainda mais. A raiva no Eddie. O ódio que ele tinha por mulheres. Ele sentia atração por elas. Ao mesmo tempo ele tinha medo delas. E ele detestava. Tudo ao mesmo tempo. Mesmo assim ele teve uma namorada. Ela tinha 16 anos. Quando ele tinha 22 ou 23. Pois é. Os dois se tornaram noivos. Mas a mãe do Eddie. Detestava a menina. Então eventualmente. Eles se separaram. Na mesma época. Ele foi atropelado. E conseguiu um seguro de 15 mil dólares. Ele usou esse seguro para comprar um carro. Foi dirigindo pelas ruas. Que ele percebeu o grande número de pessoas. Que pediam carona na rua. E isso deu uma ideia pro Eddie. Ele começou a dar caronas. Levar as meninas onde elas quisessem. Isso serviu como treino. Para ele também. Ele praticava como conversar com as pessoas. Havia muitos estudantes na área onde ele vivia. E de acordo com o Eddie. Ele deu mais de 150 caronas naquela época. Ele buscava essas pessoas. Conversava com elas. Via do que elas gostavam. Do que elas não gostavam. Como elas respondiam a esse tipo de ação. Se ele esticasse o braço. Para mexer no porta luvas. Como elas reagiam. Elas se assustavam com isso. Ou não. Esse tipo de coisa. E ele gravava isso na mente. Para usar no futuro. Ele ia ficando cada vez melhor. Em conversação. Distração. Manipulação. Ele também mantinha uma arma. Debaixo do banco do carro. Para satisfazer suas fantasias. Durante muito tempo. Ele não usou essa arma. Mas era algo que fazia ele se sentir no controle. Da situação. Não só isso. Mas com o tempo. Ele começou a estocar. Todo tipo de material necessário. Para se livrar de um corpo. Dentro do carro. Sacos plásticos. Cordas. Cobertores. Facas. Luvas. Algemas. Ele até aprendeu um jeito. De fazer com que a porta do passageiro. Não abrisse por dentro. Ou seja. O passageiro tinha que esperar. Que o Eddie. Desse a volta. E abrisse a porta. Para que a pessoa pudesse sair. Tudo isso para praticar. Ver o quanto as pessoas. Podiam confiar nele. Diariamente. Ele tinha esses pensamentos. Essa necessidade de agir. De matar. Mas ele sabia. Que não era a hora certa. Mas que eventualmente. Ele ia ter que fazer isso. E é aqui. Que eu vou parar. O vídeo de hoje. Se você gostou. Dessa parte 1. Por favor. Se inscreva. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E a gente se vê amanhã. Para a parte 2. Do Ed Kemper. Mais uma vez. Muito obrigada. Dani. E a Badabadu. Por ter sugerido esse vídeo. E eu vejo vocês amanhã. Para o próximo. Tchau. Tchau.